Olá, boa noite! Jornal do Estado dessa segunda-feira, 22 de abril, está começando agora e você vai ver no programa de hoje. Governador Renan Filho renuncia ao cargo para concorrer ao Senado. Governador interino Clever Loureiro imposta três novos secretários. Cem pacientes com autismo estão na fila de espera por atendimento na ADFAL. O governador Renan Filho renunciou ao cargo para concorrer a uma vaga no Senado. Centenas de pessoas foram acompanhar o pronunciamento de despedida. Na sacada do Museu Palácio Floriano Peixoto, o governador Renan Filho apareceu acompanhado da esposa, dos filhos, da mãe, do pai, o senador Renan Calheiros e de aliados políticos. Além do esquema policial montado nos arredores, um telão foi instalado para facilitar a comunicação com todos que estavam presentes. Na ocasião, o governador renunciou ao cargo e anunciou que será candidato ao Senado Federal. Renuncio ao cargo de governador hoje para me tornar apto a disputar as eleições de 22, ao lado de muitos alagoanos que vieram aqui à Praça dos Martírios, em frente ao Palácio Floriano Peixoto. E o governador interino Clever Loureiro deu posse na manhã desta segunda-feira a três novos secretários. A posse dos novos titulares aconteceu em cerimônia realizada no Palácio República dos Palmares. Assume a Secretaria de Comunicação do Estado o jornalista Joaldo Cavalcante, em substituição ao jornalista Enio Lins. Na Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, o advogado Paulo Ferreira Neto ocupa o comando da pasta, no lugar de Fabiana Pessoa. No comando da Procuradoria-Geral do Estado, entra a procuradora Sâmia Suruagi, em substituição a Fábio Farias. O governador em exercício de Alagoas, desembargador Clever Loureiro, assinou os termos de posse e falou sobre as nomeações. Os senhores irão ter funções fundamentais para o desenvolvimento do Estado, para a prosperidade do Estado. Então, é um momento marcante, é um momento de felicitações, não só para os empossados, como para toda a Lagoas e também, em especial, para todos os seus parentes. Os novos empossados alinharam o discurso e prometeram a continuidade de ações já iniciadas no governo anterior, além de melhorias previstas para as respectivas pastas. Fazer um trabalho de planejamento interno com a equipe, que comigo veio, e dar a assistência necessária às atividades institucionais do governador, que tem essa interinidade de 30 dias no cargo. E, naturalmente, tudo no sentido de também preparar a chegada do governador, que será eleito no dia 2 de maio, pelo poder legislativo, como determina a Constituição do Estado. Outras secretarias de governo devem ter novos titulares empossados nos próximos dias, como educação, saúde, meio ambiente, recursos hídricos e desenvolvimento econômico e turismo. As vacâncias são decorrentes da desincompatibilização dos antigos ocupantes, para estarem aptos a concorrerem às eleições em outubro. Boa sorte a todos, né? Olha aí, a Prefeitura de Maceió prorrogou o prazo para pagamento do IPTU com desconto de 15% para o dia 20 de abril. Uma boa oportunidade para quem perdeu o prazo inicial. Isso mesmo, Lauro. Boa noite a você, boa noite para todo mundo que está acompanhando o Jornal do Estado. Essa prorrogação vai até o dia 20 de abril. E, para falar a respeito deste desconto, eu vou conversar agora com o Alexandre Albuquerque, que é secretário adjunto de Administração Tributária aqui de Maceió. Muito obrigada pela participação. Eu queria que o senhor explicasse por que aconteceu essa prorrogação e o que os contribuintes têm que fazer para ter esse desconto a partir de agora. Prefeito, boa noite. Essa prorrogação se deu a um atraso na confecção dos carnês. E aí conseguimos entregar uma boa parte, mas alguns não conseguiram receber seus carnês em dia. Aí, em função desse atraso, e para não prejudicar a sociedade, aqueles que não receberam, nós resolvemos prorrogar o IPTU com o mesmo desconto dado para a primeira cota, ou seja, com 15%. É um desconto muito bom. Aqueles que não receberam seus carnês têm a oportunidade agora, pela internet, fazer o seu pagamento com 15%. Agora, lembro que é só via internet, está certo? Tanto o pagamento da cota única, como também a primeira parcela. Tudo prorrogado, sem nenhum juros, nem nada, a partir do dia 20, até dia 20 de abril. 15% de desconto e, saliente, é o quarto maior desconto no país de capital. É muito bom e aproveita esse desconto. Quem não tiver acesso à internet, como retirar esse boleto? Nós estamos disponibilizando toda a Secretaria Municipal de Economia, com horário estendido, até as 16 horas, está certo? Lá na nossa sede e também no JAIS, até as 14 horas. Com atendimento exclusivo, sem ser agendado, para retirar sua guia. Agora, como eu disse, tem que ser via internet. Quem não puder, não tiver acesso à internet, vá lá na Secretaria e tire sua guia e cumpra seu papel de contribuinte, que é pagar seu IPTU. Muito obrigada pela participação. Então, para você que ainda não pagou o IPTU, que ainda não tinha conseguido ter acesso a esse IPTU, ainda dá tempo de pagar com 15% de desconto. Só lembrando, mais uma vez, o prazo para pagar com 15% de desconto vai até o dia 20 de abril. Obrigado, Thalita. Se você ainda não pagou, aproveite agora, hein? A oportunidade é essa. E começou nesta segunda-feira a campanha para imunização contra a influenza e de atualização da carteira de vacina contra o sarampo em todo o Brasil. Aqui em Maceió, a primeira etapa da influenza é destinada aos idosos. As duas campanhas tiveram início hoje, a da influenza e do sarampo. E os imunizantes foram distribuídos através aqui, viu? Da Central de Rede de Frios, da Prefeitura de Maceió. A influenza inicia agora, dia 4 de abril, se estende até 3 de junho e serão em dois momentos. O primeiro momento serão para os idosos, as pessoas a partir de 60 anos de idade, e os trabalhadores de saúde. A partir do dia 2 de maio, já serão contempladas as crianças e os demais públicos, professores, doentes crônicos, profissionais das forças de segurança e salvamento e outros públicos. E a campanha do sarampo também inicia agora, dia 4, e é para os trabalhadores de saúde. É uma atualização do esquema vacinal. Quando a gente fala de sarampo, a gente lembra muito as crianças, né? Elas também serão vacinadas nessa campanha? Isso. As crianças vão ser contempladas a partir do dia D, que será dia 30 de abril, tá? Vai ser contemplada com uma dose adicional da vacina contra o sarampo. E se estende também a campanha com as crianças para o sarampo até o dia 5, até o dia 3 de junho. E agora presta atenção que eu tenho uma dica muito bacana para você. Olha, vamos assistir agora o que a Nacional G3 preparou com carinho. Na tela, vamos ver. Oi, gente. Meu nome é Vanete. Eu tinha dívida de 30 mil. Nossa, estava difícil, né? Que deixei, tinha uma prestação já vencida com o banco, né? Eu já não dava mais conta de pagar. E eu quentei por 9 mil. E ficou 70% de desconto. Hoje eu estou tranquila, já que teme o carro. Não teve mais nem um centavo. Daí eu boto fé e coragem. Força. É muito boa a Nacional G3. Então, se você está com dificuldades para pagar o seu veículo, cartão está estourado, saiba que a Nacional G3 negocia sua dívida e oferece as melhores soluções. A Nacional G3 não cobra valores à vista, tem atendimento presencial, assistência jurídica, quitação antecipada com descontos na quitação. Com experiência de mais de 10 anos, a Nacional G3 está presente nas maiores cidades do Brasil e realiza 120 mil atendimentos por ano. Siga a Nacional G3 nas redes sociais. Não é revisional, é Nacional G3. A ligação é gratuita. Anota 0800-888-3211. Bom, e agora vamos a um breve intervalo e na volta você vai ver que a Defal está com dificuldades para atender a alta demanda de pacientes autistas. O Jornal do Estado volta em instantes. Estamos de volta com o nosso Jornal do Estado para dizer que o Governo Federal autorizou reajuste dos medicamentos em todo o país. Segundo o maior dos últimos 10 anos, o reajuste traz mais uma vez o debate da forma tributária para a pauta do Congresso Nacional. Nós vamos ver agora ao vivo com a nossa repórter Fernanda Martinelli, direto de Brasília. Boa noite, Fernanda. Oi, Laura, boa noite a você, boa noite a todos. Em primeiro lugar, seja bem-vindo agora a esse novo desafio, o comando do Jornal do Estado e, claro, sempre com todas as notícias, todas as informações aqui direto de Brasília. E já começamos com a informação da autorização do reajuste dos medicamentos para todo o Brasil. A Câmara de Regulação de Medicamentos do Governo Federal autorizou um aumento de 10,89% nos medicamentos em farmácias e drogarias em todo o país. De acordo com o Sindicato de Indústrias de Produtos Farmacêuticos, esse é o segundo maior reajuste nos últimos 10 anos. Em 2016, aconteceu um reajuste de 12,5% e em 2021, 8,15%. E agora, especialistas recomendam que as pessoas que fazem utilização de medicamentos de uso contínuo vão às farmácias para fazer a compra desses medicamentos antes do reajuste ser aplicado, o que pode acontecer, claro, a qualquer momento. Esse é mais um aumento, Lauro, no preço do consumidor, porque, além dos medicamentos, também tivemos nos últimos meses o aumento dos combustíveis e de produtos da cesta básica. E esse debate, claro, chama a atenção da pauta do Congresso Nacional. Inclusive, essa semana, o presidente do Congresso, o senador Rodrigo Pacheco, acabou convocando um esforço concentrado para analisar indicações de nomes para o comando de órgãos federais, mas também para tentar votar o texto da reforma tributária. O projeto prevê a unificação de impostos na tentativa de diminuir a cobrança de tributos em todo o país. De acordo com o Sindicato de Produtos Farmacêuticos, o aumento dos medicamentos acabou se dando por causa da cotação do dólar, que chegou a 40%, e também do aumento do frete, por causa do aumento do preço do diesel, que chegou a 10%, esse o aumento do frete. Agora, os parlamentares querem tentar votar a reforma tributária. E se a agenda acontecer de acordo com o que vem sendo programado pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, pode ser que esse projeto seja concluído ainda essa semana no Senado da República. Se isso acontecer e houver um número suficiente de parlamentares para essa análise, nos próximos dias o debate também deve seguir para a Câmara Federal. O alagoano Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, já se colocou à disposição e disse que a análise da reforma tributária é necessária e urgente. Volto com você, Laura. Valeu, Fernanda. Muito obrigado. Boa noite, querida. E agora eu tenho mais uma dica esperta para você. Presta bem atenção, porque a Sorridentes tem um recado especialmente para você. Vamos ver. Dentista? Nunca dava tempo. Vou deixar para depois. Teve um dia que eu senti uma dor. Eu não consegui nem me mexer. Tenho uma Sorridente no caminho da empresa. Fui correndo para a clínica. Cara, foi o que me salvou. Já me encaixaram na emergência. Já me atenderam na hora. O tratamento foi 100%. Estou gostando muito. Sim, dá muita confiança. Sorridentes. Sorriso de primeira e de verdade. É isso aí. Eu estou com a Sorridentes. A cada dia, mais pessoas encontram na Sorridentes um novo motivo para sorrir. São mais de 500 clínicas com tudo para cuidar do sorriso. Ortodontia, implantes, clínica, estética, exames. Na Sorridentes, tudo é de primeira, viu? Equipe qualificada, materiais certificados e tecnologia de ponta. Já são mais de 6 milhões de sorrisos transformados. O próximo pode ser o seu. É só agendar uma avaliação no site ou no telefone que estão aí, ó, na sua tela. Sorridentes. Sorriso de primeira e de verdade. Olha, e no mês de conscientização ao autismo, uma das instituições que oferecem atendimento gratuito à comunidade, aqui em Maceió, está enfrentando dificuldades para dar conta da demanda, viu? Aproximadamente 100 pacientes estão na fila de espera. É uma condição que... Algumas coisas a pessoa demora a aprender e outras aprendem cedo. Demais. O Eric tem 13 anos. Foi diagnosticado com autismo aos 4. Desde então, é acompanhado por uma equipe multidisciplinar. E pelo menos uma vez durante a semana, participa de atividades realizadas na Associação dos Deficientes Físicos de Alagoas, a DEFAL. E ele era muito agitado, né? E quando ele chegou aqui, ele não falava. É. Hoje ele fala até... E ele era muito agitado, hoje ele é bem mais calmo. São pessoas normais. São diferentes, são... Mas são normais. Cada salinha dessa tem um profissional especializado para atender crianças e adolescentes autistas. Toda uma equipe multidisciplinar é envolvida durante todo o tratamento. O atendimento é feito através de uma equipe multidisciplinar, né? O paciente chega, vai para a neuro, da neuro vai encaminhado para a equipe. Que a equipe é composta de quê? De fono, de físio, de TO, de pedagogia. A gente também tem musicoterapia e psiquiatra. Então, ele é feito uma entrevista, uma avaliação, cada profissional na sua área. E ele fica, dependendo do diagnóstico, ele fica na equipe. Atualmente, entre crianças e adolescentes, a ADFAL atende cerca de 110 autistas. No limite da capacidade de atendimentos e com a chegada quase que diária de mais famílias procurando auxílio, no mês em que é celebrado o Dia Mundial do Autismo, A coordenadora Infanto Juvenil da associação explica a necessidade de contratar mais profissionais e ampliar o número de autistas atendidos gratuitamente no local. A gente tem uma equipe multiprofissional capacitada, extremamente bem capacitada. Nós temos capacidade física, mas só que a gente precisa ampliar. Uma equipe só não é suficiente para a demanda do município. E hoje, a maior procura é para o tratamento do autismo. Aqui a gente tem deficiência intelectual, deficiência física e autismo. Só que a maior demanda tem sido para o autismo. Hoje, a nossa fila de espera, a nossa demanda reprimida, está em torno de 100 crianças. Já está chegando. E assim, todo dia chega. E o Jornal do Estado vai ficando por aqui. Vem aí o SBT Brasil. Obrigado por hoje, boa noite a todos e até amanhã. Legenda Adriana Zanotto